Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar de João Gomes O cantor Cachorrão do Brega Acabou indo em um podcast E falou algumas coisas que aconteceu no show do cantor Onde ele estava presente e não conseguiu tirar foto e tudo mais Vai entender Esse caso vem repercutindo bastante Eu vou dar a minha opinião Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui E pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo João Gomes e Cachorrão do Brega Cachorrão ele acabou indo em um podcast Onde ele acabou falando algumas coisas Onde segundo o mesmo, João Gomes pode ser humilde e tal Porém, a equipe do cantor que não é Essas falas dele vem viralizando bastante E lá no TikTok, no qual ele já consta com milhares de visualizações Onde diversas pessoas estão dando suas opiniões E eu vou dar minha opinião pra vocês também logo após aí Essas falas de Cachorrão, vejam A humildade de João Gomes é grande Mas quem acaba com o João Gomes hoje Quem tá acabando com o João Gomes hoje Eu digo porque eu já fui duas festas dele Sim É a produção dele A produção de João Gomes Não é o artista Que o povo diz Não, João Gomes É não, a produção Devido ao menino estar estourado A produção não deixa o fã encostar não Porque não dá tempo Não dá tempo O João Gomes tem outro show É o que é que eles fazem Eles bloqueiam Ninguém tira foto Nessa situação de ter 30, 40 shows por mês Exatamente Que acaba gerando isso Já aconteceu isso comigo, né? Já aconteceu isso comigo Eu disse Eu disse na pele, né? E quantas pessoas tem aí? O segurança diz Tem mais 150 pessoas Mas você não vai tirar foto não O empresário diz Por quê? Porque você tem outro show Você vai perder outro show? É? Você tá louco? Dizia comigo, sabe? E esse povo que pagou os ingressos? Cachorrão, você tem que entender Que você tem outro show Olha, nós só tem uma hora e meia Pra chegar no outro show Aí É o que ele pega na cabeça do artista Sabe? E você é palmandado Dos empresários Você tem que entender Aí tá acontecendo isso Com o João Gomes Eu já estive na fila Na fila Pra pegar foto com o João Gomes E o segundo Dizia Não, ele não tá atendendo hoje não Você não tá atendendo não E eu volto pra trás Porque eu sei como é Que funciona Agora só com o povo na fila Dizia São Muito Não é nem culpa dele, né? O povo na fila Viu que dizendo Paguei 250 reais 200 reais no ingresso Agora eu entendo Eu sei como é que funciona Sabe? Os empresários Eles puxam Não, você não vai atender ninguém Agora pra pegar o dinheiro do povo Pra entrar na bilheteria 250 reais no ingresso É muito bom Os empresários acham bom Pra João Gomes Tá no dinheiro no bolso Agora pra atender o povo Aí fica assim A mente do artista Eles prendem o artista Os empresários E o Isso acontece Não é só com ele Não é com tudinho Tudinho que estoura Tudinho que estoura Ele não deixa Os empresários Não deixam você tirar foto Pois é rapaziada Como vocês viram aí Cachorro do brega Falando essas coisas aí Sobre No caso A equipe de João Gomes Eu mesmo particularmente Cara Eu já fui no No show de João Gomes Duas vezes As duas vezes Que eu fui no show de João Gomes Eu vi uma humildade Pra caramba Tanto da parte do cantor Como da parte dos empresários Claro Que as vezes Não tem como você tirar foto Com todo mundo Até porque Muitas das vezes É por questão de logística Você tem dois Três shows na noite E aí velho Ou você corre Ou você vai chegar atrasado Em outro evento E outra coisa também Que é bom a gente reforçar Nessa situação aí É que nós sabemos Que ninguém vai ficar No auge No auge No auge Do sucesso Pra vida toda Então assim Agora que tá tendo Diversos shows É bom você tá matando Essas datas aí Até pra ter um dinheiro a mais Pra chegar lá na frente Você meio que Que dá uma pausada Nessa correria Por exemplo Gustavo Lima Hoje ele faz poucos shows Por final de semana Mas vocês acham Que quando ele começou A cantar lá atrás Ele fazia isso Claro que não Quando ele começou A cantar A agenda dele Era super lotada Não só ele Como diversos cantores Então assim Eu acho que Eu acho que Mais ali É uma questão de logística Mas enfim O que é que vocês acham aí Deixa aqui embaixo Nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante E a outra notícia Envolvendo o João Gomes Que eu achei muito interessante Eu gostaria de reforçar Aqui também pra vocês É que ele usou Suas redes sociais Mais precisamente Seu Instagram Pra falar algo muito Que digamos Que emocionante Envolvendo ele aí E Hungria Onde ele falou Que lá atrás Quando ele era mais novo Sua mãe levou ele lá Pra ir no show de Hungria E agora ela pôde Estar do lado dele E tudo mais Ele falou que na época Ficou bastante hora ali Pra tentar tirar uma foto E tudo mais Mas não conseguiu Enfim Eu vou mostrar pra vocês Esse momento Ô galera Tirei foto com todo mundo Porque eu tira foto com todo mundo Porque eu fiquei esperando Muito tempo Eu era muito fã E não deixei de ser fã Porque eu não consegui tirar foto Olha como Deus é maravilhoso Valeu motora Olha como Deus é maravilhoso Hoje minha mãe tá lá Tá lá com ele Ele tá em Petrolina E é isso Minha mãe fez aquilo Por mim naquele dia E hoje a gente vê A história De outra maneira Então vamos agradecer Toda honra e toda glória A ele Mais um dia Que a gente concluiu Na paz de Deus Pois é rapaziada Como vocês viram aí Muito interessante Dá pra nós tirar Aquilo que o cachorrão do Brega falou E isso aí também Que o João Gomes falou Porque muitas das vezes Cara não tem como mesmo Eu até entendo Muitas das vezes Tem gente que diz Vamos tirar foto Por exemplo Na hora que a logística Não dá É muita correria O cara tem dois Três shows da noite E não tem como Ah mas os empresários São culpados Não é que é culpado Cara É aquilo que eu falei Você tem que matar Essas datas Logo quando você É novidade no mercado Você tá tendo Diversos shows Porque ninguém sabe O dia da manhã Eu falo isso Eu sou uma pessoa assim Que eu trabalho bastante Hoje Trabalho, trabalho, trabalho Porque amanhã Nós não sabemos O que é que vai acontecer Outro exemplo Que eu sinto aqui pra vocês Quando tem notícia Mesmo notícia Aqui pra me trazer pro canal Eu trago duas, três No dia até quatro Porque eu sei que tem dia Que não vai ter notícia Eu acredito que Na parte dos shows Também funcione aí Dessa seguinte forma Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço